Cristo Jesus Jesus breve voltará Vamos nos preparar Ele a glória nos levará Para nos coroar Receberá os remidos seus Para habitarem nos céus dos céus Junto aos anjos e a Deus Vamos nos preparar Não cederemos a tentação Vamos com fé lutar Rejeitaremos a ilusão Para não vacilar Quando voltar Cristo salvador Vitorioso Com esplendor Encontrará Em nosso amor Vamos nos preparar Glória 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 A Cristo Rei dos reis Glória 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 Na terra E nos céus Glória 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 Ao poderoso Deus Ao poderoso Deus Glória, glória A Cristo, Rei dos Reis Glória, glória Cantam os seus fiéis Glória, glória Glória Na terra e nos céus Glória, glória Ao poderoso Deus Glória, glória A Cristo, Rei dos Reis Glória, glória Cantam os seus fiéis Glória, glória Na terra e nos céus Glória, glória Glória, glória Ao poderoso Deus Glória, glória Glória, glória Glória Abertura